A Onda do Bem é uma ONG de Aracaju que visa ajudar instituições e pessoas em situação de vulnerabilidade. Agora, neste momento de pandemia, estudantes também estão recebendo este apoio. Para ajudar, basta acessar o Instagram, arroba Onda do Bem, como explica a presidente da ONG, Júlia Santana. Nosso grupo, apesar de ser relativamente novo, com pouco mais de um ano de atuação, vem crescendo bastante e já atingimos a marca de mais de 100 voluntários e mais de 15 grandes ações realizadas. Já realizamos ações com algumas instituições daqui de Aracaju, de interiores, moradores de rua, ONGs que ajudam animais, instituições que acolhem crianças carentes. Atualmente, nesse momento conturbado que estamos vivendo em meio a uma pandemia, nós estamos com duas ações principais acontecendo. A Rede do Bem e a Maré da Educação. A Rede do Bem é uma união de várias instituições sociais de Sergipe que tem como objetivo ajudar famílias que estão em situação de vulnerabilidade nesse momento que estamos passando. Então, toda semana, nós distribuímos cestas básicas para essa família. Nossa meta semanal é de 50 cestas básicas e nós já impactamos mais de mil famílias só nesse momento de quarentena. Além disso, a Maré da Educação visa ajudar jovens de escola pública que não estão tendo acesso ou estão tendo pouco acesso a aulas. O Onda do Bem é isso. O Onda do Bem é amor. O Onda do Bem é solidariedade. O Onda do Bem é empatia. Selma Souza para o Boletim Jornal da Peripê. Tchau. 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 Tchau.